A justiça derrubou o eliminar que impediu o reajuste de energia elétrica em Roraima e o assunto é discutido na Assembleia Legislativa, veja Durante a sessão desta quinta-feira, parlamentares se pronunciaram contrários à derrubada da eliminar que cancelava a cobrança de mais de 40% de aumento na tarifa de energia elétrica em Boa Vista Segundo o deputado evangelista Siqueira, o reajuste é abusivo Eu sou contra esse aumento, não há justificativo aumentar 40% a tarifa da nossa energia elétrica porque daqui a pouco o cidadão roraimense Boa Vistense vai ter que optar ou comprar comida ou pagar a conta de luz Nós somos contrários, nos posicionamos nesse sentido e pedimos à casa que novamente entre com uma ação na justiça para nós podermos barrar esse aumento abusivo O cidadão Boa Vistense não pode pagar por isso O diretor do PROCON Assembleia fala sobre as medidas adotadas pelo órgão de proteção dos direitos do consumidor para evitar essa cobrança A Assembleia Legislativa, por meio do PROCON, interpôs um recurso ou seja, uma outra eliminar vai ser julgada ainda no dia 22, próximo Esperamos que seja favorável a Assembleia Legislativa, por meio do PROCON Mas caso isso ocorra uma decisão desfavorável nós temos que lembrar também que existe o julgamento da ação principal aqui no TRF em Roraima, que não foi julgado ainda Essa ação principal, nós esperamos que ela também seja favorável à Assembleia Legislativa por meio do PROCON O PROCON Assembleia não acha correto esse aumento de 40,33% O advogado da Assembleia Legislativa explica que a eliminar que foi cancelada é referente à ação movida pela bancada federal Já o recurso do PROCON Assembleia ainda será apreciado pelo Poder Judiciário em Brasília Nós temos nossa ação própria que estamos lutando com o mesmo objetivo O mesmo objetivo que é não deixar um aumento impactar para a população, para a sociedade O presidente Jalça tem um interesse, um apoio importante nisso Ele está preocupado e apoiando de forma bem imperativa essas demandas do PROCON Assembleia para que se chegue ao resultado